Fala galera, seja bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje para mais um vídeo da série Tio John Fight! E o game de hoje é o clássico, Virtua Fighter 3, a sua versão do Dreamcast. Bom, esse game foi lançado no começo da vida, foi praticamente um jogo de lançamento do Dreamcast. E ele basicamente é um port da versão da placa Model 3, que chamou bastante atenção pelos gráficos. É um jogo muito bonito, claro, é um jogo de 1996 e foi lançado em 98 para o Dreamcast, então ele já estava um pouquinho defasado na época que foi lançado. Mas mesmo assim, ainda é um jogo muito bom. O grande diferencial dele é a jogabilidade, que traz cenários com níveis diferentes para os cenários, como por exemplo, como vocês podem ver na abertura ali, escadas. E o cenário ele não é uniforme, ele não é plano né, em alguns cenários ele é subindo, descendo, tem várias e diversas variações né, escadas, pequenas subidas, e tudo isso muda demais a jogabilidade durante o game. Então o cara tem que se adaptar o tempo todo ali, as condições do terreno, que é bem interessante essa mecânica. Ele também incluiu um botão de esquiva, coisa que ele não tinha na série, e trouxe todos os personagens dos jogos anteriores, acrescentando mais dois, como é de costume na série né. Uma deles é o Takahashi, e a outra é Aoi. Aoi, o nome da mulher. Parece ser uma judoca né, e esse é um lutador de sumu. Bem bacana. Vamos lá conhecer esse game melhor? Então vamos lá com o Ti. O jogo ele traz dois modos de game né, o Team Battle Mod, onde cada lado vai escolher três personagens, mais ou menos como na série King of Fighters, e o modo tradicional. Vamos jogar no modo tradicional né, um contra um. Vamos lá? E aí estamos na tela de escolha dos personagens, temos aí agora 12 personagens né. Aqui os personagens novos, o Takahashi, e a Aoi. Bem interessante ela também. Uma personagem que eu até gosto bastante de jogar né. Vamos partir pra minha favorita? Vamos jogar com a minha favorita? Não. Vamos jogar hoje com a Akira? O que vocês acham? Vamos lá então? Vambora. E aí começou. Bora! Pra quem estava acostumado né, a jogar as versões anteriores né, esse game foi realmente um soco no estômago cara. Trazendo outras mecânicas, cenários interativos né, onde você pode subir, descer níveis né. E muda ali a perspectiva, muda também a jogabilidade do game. É bem interessante. Continua também o esquema de ring out né, se você arremessar um inimigo perto ali da borda, você pode ganhar a luta por um ring out, e também perder né. Pan! Toma! Ai! Sai! Toma! 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 Hahahaha! Vamos testar o botão de esquiva, eu configurei ele aqui no botão Y, que é um comando que ajuda bastante, porque em alguns momentos, as vezes você se vê colocado ali no botão Y. Na beirada do abismo, verdadeiramente. Então pra escapar, antigamente não tinha como escapar disso né, você ficava tentando fugir pros lados, e as vezes acabava caindo no buraco. Agora não, agora você tem como escapar. Aqui por exemplo, estou aqui na beirada. Ó, agora ele invertiu. Tentar agora é ele ó. Hahahaha! Tem alguns jogadores mais aficionados né, que até chegou ao limite de comprar uma máquina, um gabinete desse jogo né, pra poder jogar em casa o Virtua Fighter 3, que é um dos mais queridos pelos amantes da série Virtua Fighter. Nossa, Jeff já veio na cabeçada. Hahahaha! Hahahaha! Me matou. Não matou não! Toma! Hahahaha! O Akin é um personagem muito forte, mas é difícil de dominar, pois ele tem poucos combos. Eu lembro que esse jogo sofreu um pouquinho de críticas na época de seu lançamento, por ser devido basicamente a um porte do arcade e nada mais. O pessoal estava acostumado já com jogos como Tekken 3 do Playstation 1, que trazia muito conteúdo extra para os jogadores para desbloquear personagens, finais em 6G, uma abertura estrondosa, magnífica, então o pessoal estava meio que esperando alguma coisa assim no Virtua Fighter para o Dreamcast. E na verdade vieram com um porte apenas do arcade, sem muita diferença, com exceção desse modo 3 Team Battle, que também saiu uma versão do arcade com esse modo. O grande problema é que esse game foi portado não pela SEGA, mas pela Gank, que é uma empresa meio novata nesse aspecto. Essa empresa Gank foi muito prejudicada pelo tempo que ela teve para produzir esse porte do jogo, do Virtua Fighter 3, que é um jogo complexo, muito bonito para o seu tempo. Apesar de ser um jogo de 96 e o Dreamcast foi lançado em 98, ele ainda era um jogo muito bonito e impressionante na época do seu lançamento aqui no Dreamcast. Então eles tiveram muito pouco tempo para adaptar a linguagem de programação da Model 3 para o Dreamcast, que era um videogame que estava recente saindo no mercado. lançamento, então tinha um pouquíssimo tempo. Caramba! Devagar! O que você acha? Vamos devagar? Caraca! Ah maluco, o bicho roubando muito cara! Deixou fazer nada! Vamos lá! Então isso tudo atrapalhou com certeza a produção de um jogo mais bem acabado, alguns extras né? que o pessoal estava esperando que tivesse, basicamente é um porte do arcade né? Eu lembro que também houve críticas né? Porque ele não é um porte perfeito do arcade né? Existem algumas diferenças, especialmente ali nos polígonos dos personagens que se quebram com o braço ali do aquilo né? Vocês podem ver ali. E outros pequenos detalhes, algumas ausências de alguns detalhes que existiam no arcade, as roupas né? Então muita gente questionou se o Dreamcast era de fato um console que poderia brigar aí no mercado né? Se não era um console fraco né? Já que no primeiro porte dele, ele já não trouxe uma versão idêntica do arcade. Mas só que houve todos esses problemas, no tempo de produção do jogo, não foi a própria server que fez né? A linguagem de programação era um console novo, acabado de lançar no mercado, tudo isso atrapalhou a empresa né? A Gank de trazer uma versão melhor né? Mais otimizada talvez para o console né? Coisa que depois né? A gente vendo que a gente viu né? Outrosport né? Como por exemplo Soul Calibur né? Que veio destruindo né? Uma versão melhorada da do arcade. Dead or Alive 2 eu lembro também quando eu vi a primeira vez né? Uma sombra né cara? Outro jogo que realmente mostrou o poder do Dreamcast né? Realmente Virtua Fighter 3, ele em comparação com Soul Calibur e... Dead or Alive 2, ele é o mais fraco dos 3. Mas ainda assim é um jogo muito bonito e vale a pena ser apreciado. Gráficos eu acho muito bonitos né cara? Esse jogo. Mesmo com todos os problemas que a gente citou, ainda é um jogo bonito. Claro, inferior aos outros que eu citei, mas ainda assim é um jogo bonito e se apreciado. Eu acho que isso é que importa né? Ah, desgraçado. Caraca maluca, a máquina está roubando demais mano? Ou eu que estou destreirado, ou é a máquina que está roubando muito? A máquina não está dando espaço para fazer nada. Aí, me levanta rápido demais. Olha a máquina, desviando cara, impressionantemente. Ah, isso aí não derruba. Hahahaha, Jack muito roubado cara. Ah, para né? Caraca, deixa eu bater. Os golpes do Akela são muito lentos. Alguns são difíceis de encaixar, até... Esse golpe de pegar o cara no chão, dele é um dos mais lentos. Caraca, está ruim mano. Hahahaha. Com a nossa sorte eu continuo infinito né? Se fosse isso... Caracô. Ah cara, pelo amor de Deus né? Caraca, eu pego ele e arremesso para o lado. O bicho vai... Desvia. Caraca, o bicho... Ao invés de ir para trás, ele vem para cima de mim mano. O bicho está aqui... Demoniado meu irmão. Toma o arremesso, pô. Qual é a sua reação? Andar para trás, o bicho vem para cima mano. Pô, está arrancando tão pouco sangue. Isso aqui no 2, arrancava tanto sangue. Isso aqui, caraca, o bicho desvia cara. Essas mudanças da mecânica igual do Virtua Fighter 2 2.1. Que alguns golpes não derrubam cara. Eu não gosto dessas mudanças. Cara, para o universo competitivo realmente melhora. Mas para jogar contra a máquina... Que a máquina pela todas... Não é muito bom não. Ha ha ha. Ha, ganha ele mano. Ha ha ha. Estou roubando todas mano. Uma curiosidade sobre esse personagem Akira, que eu não sei se vocês sabem né. É que por exemplo, o game Shenmue né. Ele foi planejado para ser o Virtua Fighter RPG né. E... O personagem principal seria o Akira né. Seria a história né. Do Akira. No Shenmue. Caraca velho. Mas tudo foi mudado né. Conforme o desenvolvimento do jogo foi avançando. Algumas ideias foram deixadas para lá. E essa foi uma delas né. Eu particularmente, não sei se eu gosto mais do Ryu Hazuki. Ou se eu gosto mais da ideia de ter a história do Akira no Shenmue né. Um pelinho muito safado cara. Ha ha. Que legal demais essa balsa né. Ela vai se mexendo. Inclusive. A gente vai pisando. Às vezes um pé numa parte de madeira. E o outro pé na outra. Você vê as pernas do personagem se mexendo. Caraca eles estão se desviando demais cara. Eles não são normalmente assim não. Mas seria bem interessante ver o Shenmue. Mostrando a história do Akira né. Akira yuki. Inclusive né. Algumas coisas acabaram permanecendo. Mesmo depois da. Do cancelamento dessa ideia né. Por exemplo. Alguns detalhes. Por exemplo. Acho que se não me engano. Agora eu não lembro. Tem alguns detalhes do personagem. Que seria o Akira né. E o Hazuki. Que lembram também o Akira. Parece que foi deixado. Não sei se de propósito. Ou esqueceram né. Acabaram deixando alguns detalhes do personagem. Que seria o Akira né. Na insistência. E agora vamos enfrentar o Akira. Que é considerado o chefão desse jogo né. Para quem não sabe. Uh. Esse combo dele é difícil de fazer. Caraca. E a máquina faz com uma facilidade. Que absurda né. Na minha etapa. Eu treinava e fazia esse combo né. Mas era difícil. Muito difícil de encaixar. Ainda mais. Num. Num. Versus né. Contra. Personagens reais né. Contra a máquina. No easy. De repente você ainda consegue. Mas. Contra inimigos reais. Haha. Ah. Caraca. Maluco. Tô errando tudo cara. Posso bater também. Por favor. Caraca. Caraca. Ele deu o dele. Depois do pinho. O mesmo golpe. Ele deu depois do meu. E pegou o dele. Brincadeira. Alguma coisa ele aceitou. Caraca. Não tem nem reação. Eu abro a guarda. Ele vai batendo batendo. Aí para de bater. Eu penso que ele vai parar. Vai dar a guarda ali embaixo cara. Olha. Como é que ele escapa disso cara. Olha. É um segundo de reação o negócio. Quase que deu. Se quiser na sorte. Caraca. Ele não deixa. Caraco. Boa. Tem um combo. Quero jogar o cara para o alto. Esse aqui. Ou esse aqui. Ou esse aqui. Tudo é react. O virtual fighter é muito baseado em reação. Ação e reação. Você ver a coisa acontecendo. E reagir. Vocês veem que o Akira não é mais o ultimo personagem antes do Dural, né? Que quebrou aquele mito de que ele na verdade era o ultimo chefe do game. Caraca, apai maluco! Pegou! Esse lance dos terrenos, ele muda a forma como os combos funcionam. Então tem combos que, por exemplo, se tiver na parte alta vai funcionar. E tem combos que na parte baixa o mesmo combo não vai funcionar por causa da altura, né? Tudo isso muda a questão toda, né? Falando de jogadores muito melhores do que eu, né? Que conseguem reagir desse modo. Eu só vou tentando sobreviver mesmo e ganhando a máquina da forma que é possível. Vamos lá, mais um. Se tivesse na parte de cima esse combo funcionaria. Tava na parte de baixo, ela acaba ficando muito baixa. Olha só, cara! Arremesso é a mesma coisa, tem arremessos que funcionam. Só de um lado que você esteja. Peguei pra fora! Hahaha! Caraca, olha como a mulher reagiu, cara! Eu esqueci que ela faz isso. Sai daí! Haha! Devolveu o ring out! Caramba, tentando... Ah, caiu! Que sorte! Parece que era muito estranho. E chegamos no chefão final. Dural. Como sempre, né? É considerado ali como pressa esquerda ali, um estágio de bônus, né? E não tem que continuar nessa luta. Perdendo ou ganhando, você vai assistir o final. Caraca! Caraca ela atirou com voadora, maluco! Caraca! 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 Muito ladra! Cara que o golpe não sai, maluco! E quando sai a máquina desvia, não adianta nada. Caraca! Caraca! Não deu nem pro cheiro, cara! Hahaha! Sem problema, eu tinha assistido o final mesmo sem ganhar, natural. E como sempre na série, né? Como eu falei, é apenas uma cópia carbono do arcade, né? Não adicionaram finais, exclusivos, né? Alguma animação, nada do tipo, né? Só mesmo com o replay das suas lutas ali, das vitórias, né? Que você teve ao longo do jogo. Isso aí galera, com o final do game eu vou me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva também. Agradeço a todo mundo que assiste o vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!